Beira, beira, beira! A mão perna, a mão perna, a mão perna! A mão perna, vai! Ai! Não, eu vou baixar! Olha só! A mão perna... Vai por cima! Olha só! Ai 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 ai! Não, não, não! Caia a mão! Que coisa não é? Não! Não, não! Não, não, não! muito aqui também só que eu não desejo porque eu sou profissional não mãe não mãe não eu não mereço amor amor uma uma rap nossa shake a mão a mão a mão a mão a mão a mão meia a mão a mão a mão a mão você o a mão a mão a mão a mão a mão Não vai!